O que que está acontecendo aqui? Eu tô tentando fazer um vídeo Mas eu tô com bloqueio Eu não consigo voltar das férias Eu queria mostrar as coisas que eu fiz em São Paulo Eu não sei por onde começar Eu vou começar por isso aqui Pronto Porque tem vídeo disso aqui também e eu não mostrei pra vocês ainda Vou começar com isso aqui Contar pra eles como isso aqui chegou aqui Isso daqui, o YouTube mandou pra gente um presente Um presente de Natal O YouTube nos mandou Todos os presentes de Natal Coisa de nerd Não é aquelas estatuazinhas que são mega caras? Meu Deus, é uma obra de arte Não é aquele negócio, tem um treco desse que é de um artista Com certeza o YouTube faz essas coisas Ah, tem um treco pra carregar Mas se tem um treco pra carregar, tem um treco pra ligar Nilce Leon, tem carta Tem carta! Muito obrigado pela parceria de mais um ano De conteúdos icônicos Espero que vocês gostem dessa lembrancinha De todos nós aqui do YouTube Vocês fazem parte da história e já estão ansiosas para o que vem por aí 2024 A Mari, nossa gerente Será que aqui é fino? Olha, tá escrito coisa de nerd na caixinha 11.1 milhões Como é que é? E hoje tá vindo o solzão do meu ursinho Sai na rua agora É uma nova parede de sol Como é que é? Como é que é? Como eu sou uma grande artista Grande artista Você nem começou a usar seu rabisqueto ainda Por que você tá falando de mim? Você não me deu? Eu não te dei o rabisqueto? Eu vou te dar o rabisqueto É uma obra de Joyce Moreto É um livro que te ensina a fazer rachuras Então se você quer adquirir um rabisqueto Eu vou deixar o link na descrição, tá? Esse vídeo não é publi de nada Ninguém vai me pagando por isso Mas é o dever de irmã, entendeu? E realmente esse negócio é bom Saiu um estudo, sabia? Um estudo de uma... De um estudioso Eu vou deixar o link aí Pra vocês não acharem que eu tô mentindo Porque eu vi no perfil da minha irmã Dizendo que você rabiscar enquanto você consome Conteúdo audiovisual Ajuda a fixar as informações desse conteúdo audiovisual Se for um bom conteúdo audiovisual, né? Se for alguma coisa que você não precisa Conservar as informações Não precisa! Tudo isso é pra vender o rabisqueto da minha irmã Link na descrição Vai lá comprar Porque ficou muito bonitinho, gente Olha só Ficou fino Ficou fino mesmo Entendeu? Material de boa qualidade Impresso numa gráfica lá da região, entendeu? Ficou fino, ficou fino Ignora as pinturas aqui Porque sou eu desenhando Porque ela falou assim Vai com tudo! Desenha do jeito que você quiser Que eu não fiz ainda não Mas vou fazer Eu tô lendo esse livro aqui, ó Cinco dólares Mas esse aqui não foi presente não Veio dois... Veio dois livros aí de um só É verdade Depois eu vi que você pode pegar na internet Que é de graça Que tá aí no YouTube Ah! Esse não foi presente Mas eu vou mostrar o presente Que ele ganhou do Emerson e do Moisés Eu ganhei uma vitrola do YouTube E o único disso que eu tinha comprado Era do Getroltal O Thick as a Brick Aí eles me deram de presente É de colecionador Edição especial Do... Aqualung A coisa legal de vinil era isso Você ia comprar música Isso aqui que é o legal Tipo... Não vem só a música, né? Isso aqui na verdade É obra de arte Na verdade a obra de arte É esse daqui, tá? Isso daqui que é o link na descrição Isso aqui eu gostava da... Da década de 70 Da década de 70, né? Porque era muito fácil de copiar Era só você não fazer nada Você ficava assim eventualmente Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa, né? A arte gráfica não é mais muito ligada à música, né? Hoje a gente vincula mais a música O motion picture Vídeo, né? Porque o que você faz hoje Vamos colocar... O produto que se produz hoje junto com música Pra promover e coisa do tipo É o clipe É o videoclipe, né? O videoclipe dominou tudo Mas antigamente, né? Era assim que você... Você consumia junto com arte gráfica Então, mas esse presente você ganhou aqui no Canadá Sim Foi de Natal Foi... Foi... Eu coloquei ela ali guardadinho Porque eu tô com medo de estragar agora É... Agora a gente vai descer Eu vou mostrar outro presente que você ganhou Lá do Brasil Ah, isso é doido De um amigo da minha família Isso aqui é uma carteira Feita à mão Feita à mão Eu não tenho... Desculpa, eu não tenho coragem de usar, tá? É muito... É muito... É muito... É muito... É muito bem feita É porque isso aqui parece mais artigo Pra você colocar no... No... No armário e ver Porque é feita à mão É uma carteira feita à mão Um couro de couro grosso e tal Feita à mão Aí eu... É... Eu agradeço muito Tá, eu vou colocar num lugar que eu... De exibição, assim Mesmo lugar onde eu vou colocar meu vinil, provavelmente Porque... E eu ganhei esse marcador de... Livro? De tubarão Por que será? Não entendi Por que que as pessoas ligam tubarão a mim? A roupa não tá aqui A piada não faz nem graça Mas eu vi um tubarão, sabia? Porque... Olha só, eu vi um tubarão na minha ida ao Brasil Primeira vez agora Primeira vez que você viu um tubarão? Primeira vez que eu vi um tubarão Eu vi vários Então você era poser de tubarão até agora Eu era poser, cara Tipo assim, eu gostava de tubarão Poser de tubarão Mas eu nunca tinha visto um tubarão Aí, pra encontrar o Leon em São Paulo Eu fui com os meus pais Dentre os passeios que a gente fez em São Paulo Eu fui com a Ali, nossa amiga As filhinhas dela E os meus pais Visitar o aquário de São Paulo E aí eu vi tubarão Eu nem filmei o tubarão Mas eu filmei a sereia A sereia eu filmei Era a primeira vez vendo a sereia também Então eu acho que tá valendo A gente experimentou Um carro elétrico Foi a minha primeira vez também dirigindo um carro 100% elétrico Eu tô levando meus pais pra passear nesse carro Olha a cor dele por dentro Você já tinha andado num carro desse, pai? Não Você tá curtindo? Tô curtindo o carro Tá até falando, né, pai? Geralmente você nem fala Geralmente a gente não conversa E a gente vai agora na Pinacoteca em São Paulo Meus pais nunca foram na Pinacoteca Nunca enganaram de carro elétrico Vão fazer tudo pela primeira vez Eu rodei muito com esse carrinho lá em São Paulo Parei ele lá no estacionamento da Pinacoteca E lá eu encontrei meus amigos Amigos assim, de pré-internet Ele é padrinho do meu casamento Não sei se você sabe, mas ele é meu padrinho Faz seu merchan agora Melhor é InDesign Doctor de São Paulo De São Paulo, tá vendo? Ele é meu padrinho Se eu fosse vocês, eu ia... Link na descrição Pode me seguir no Insta também Insta na descrição Insta na descrição E meus pais vendo o quadro da Tarsila Amaral Colocaram os folhetos muito embaixo Como é que é? Fazendo uma crítica Colocaram o folheto muito embaixo Colocar mais alto Será um crítico de arte agora? Fica mais prático também Muito bem, pai Crítica registrada Mas vamos falar do carro, né? Vocês tinham pedido pra falar do carro Vamos falar mais do carro É um carro da BYD Que hoje em dia é a maior... Você fala tão bonito, meu bem Eu chamei de BYD Você chamou de BYD? É bonito? BYD É atualmente, se eu não me engano, a maior empresa em número de produção de carros elétricos no mundo Passaram o Dolphin pra gente experimentar Tão bonitinho, gente, por dentro Fiquei apaixonado O que tá acontecendo agora é esse debate de paradigmas em relação a como vai ser esse sistema de entretenimento dos carros Tem empresas que querem fazer um sistema próprio e tem outras que simplesmente vão usar o Apple Car e o Android Auto Com você conectando seu smartphone no carro e essa telinha do carro funcionando basicamente como sendo uma transmissão do que tá acontecendo na tela do seu smartphone Eu achei engraçado você falar telinha, porque esse aqui não é não É um tablet, né? É Na minha opinião pessoal, carros que funcionam com Android Auto ou Apple Car assumem a melhor opção Porque se você for usar o sistema que a empresa do carro fornece pra você de navegação Primeiro, você não tem opções Você não pode usar aí o Google Maps ou o Waze Você tem que usar o que a empresa tá provendo pra você E você fica dependendo da empresa também que faz o carro pra fazer o update do sistema do seu carro O dia que eles resolverem não fazer mais o update do sistema do seu carro O update, o carro pode ficar defasado E também, de repente, dependendo do sistema pode até parar de funcionar, não é mesmo? Então eu acho melhor você poder conectar no seu smartphone O que eu achei de interessante nesse carro aqui Você não precisa decidir qual das duas filosofias você quer mais Por quê? Eu tô conectado agora no Android Auto com o meu smartphone O meu celular que tá gerindo tudo Isso daqui é basicamente uma tela que tá representando que o meu celular tá processando Esse processamento não é feito no carro Se você quiser, você pode usar o sistema de navegação Deles Da própria BYD Que tá aqui Que é isso daqui, ó Navegação Eu clico em navegação E agora eu tô no sistema deles Tipo assim, isso é muito interessante porque A gente tava sem internet no smartphone Aí a gente usou o sistema de navegação do carro Agora se eu quiser eu posso vir aqui e usar O Android Auto O Android Auto E volta pro celular Exatamente Então isso daqui acaba com esse dilema que existe De você ou usa o sistema que a empresa tá te provendo Ou usa o que tá no seu celular E na minha opinião, o que eu gostei muito foi do acabamento do carro Eu achei tão fino, olha Olha o design dessa maçaneta Eu achei super legal isso aqui E até a parte de plástico, né Eles dão uma texturizada É revestido, né Tem uma texturizada no plástico que é bem interessante Eu curti pra caramba, eu curti a direção Carro muito leve, muito seguro Porque assim, eu tenho um carro que é híbrido E que é bem servido de câmera Só que não é nada igual aquele Ele tem câmera em tudo quanto é lado E olha aqui, ele pega o registro do carro pelo alto Como se estivesse filmando de cima Ele pega aqui Ele mostra que tem uma pilastra aqui E muito econômico, gente A gente não teve que abastecer ele É, a gente não passou pela experiência de carregar Porque ele veio com uma autonomia de 400km E eu gastei 230km A gente vai deixar o carro aqui com a nossa amiga Ali E ela é que vai devolver pra gente na real Mas é assim, gente, ó Tem essa coisinha aqui Ó que legal E aí você encaixa aqui E bota na tomada É claro assim Se você tiver um carro desse Você vai querer instalar Uma estação de carregamento mais rápido na sua casa Na falta Tá? Você pode plugar na tomada normal Que é o que a gente vai fazer aqui Demora mais tempo se você fizer isso Tá? Vai demorar mais tempo Mas a gente não tá com pressa É, mas a gente não tá com pressa E é bom saber que você pode plugar numa tomada convencional De 15 amperes Talvez 20 20 amperes É que você pode ligar numa tomada de 20 amperes sem problema Eu acho que é isso Eu acho que pra emplacar assim Hum, vai ter mais vídeo agora Porque eu precisava fazer um Vamos fazer vídeo Vamos botar vídeo no ar Tem que Pra eu começar Porque eu tava enferrujada Não, meu bem Então esse vídeo foi do que? Não, meu bem, não é ferrugem É o que, meu bem? É preguiça, meu bem Não fala assim Eu também tô Voltar das férias não dá não As férias foi bom, sabe? Eu li livro, joguei videogame Eu dormi Cheiroso Dormir é uma coisa tão boa Ai gente, a gente tá com dificuldade Eu vou ser sincera pra vocês Tamo com dificuldade Eu tenho vídeo que tem que contar que você foi preso na Grécia Eu travei ali na viagem Eu tenho um monte de vídeo da viagem pra colocar Eu tô travado naquele vídeo da prisão Eu fiquei travado na detenção da marinha grega Vai ser o próximo Eu fiquei detido na Grécia Você não sabe da história Todo mundo quer saber da história Foi traumatizante Eu saí fazendo um quiz de história grega Não é zoeira Eu vou no próximo vídeo Eu acertei todas No próximo vídeo Gabaritei Gabaritei